O que na raiva eu te digo, coisas que até magoo, sim Eu digo tantas coisas feias, não Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo, sim Não diga não, o que na raiva eu te digo, pois é ela falando por mim Não diga não, pois na verdade o que eu sinto, é que tu Tu pra mim és a única mulher, que me satisfaz, e com apenas uma opressão Não diga não, pois na verdade o que eu sinto, é que tu Não diga não, pois na verdade o que eu sinto, é que tu Não diga não, pois na verdade o que eu sinto, é que tu Não diga não, pois na verdade o que eu sinto, é que tu Não diga não, pois na verdade o que eu sinto, é que tu